Logo o mensagem Zima, mas antes de tudo começar Eu vou falar o nome dos cara que tá comandando o Vega Até infinitamente para sempre você vai ouvir J.R. J.R. em vez da M.D.P. J.K. Tu sai de casa pra esparecer Várias neuroses na memória pra tu se esquecer É que seu ex infelizmente não soube comer Só você tinha alcançado seu tal ponto G No tal ponto G Coitadinha, caiu no meu conceito Sentando para o cara que não te comeu direito Então, delicinha, sentou e gozou primeiro Conheceu o vilão, quem te massa, tô de jeito Coitadinha, caiu no meu conceito Sentando para o cara que não te comeu direito Delicinha, sentou e gozou primeiro Conheceu o vilão, quem te massa, tô de jeito Vou sussurrar no teu ouvido e você fica arrepiado Quanto mais falo besteira, muito mais cê pede tapa Relembro da cena toda e me ligou de madrugada Deixa eu acionar o UB pra te buscar na tua casa Vai, vai sentando, vai novinha, não para Vai, vai novinha, não para Vai, vai sentando, vai novinha, não para Em pena que tudo a matava Vai, vai sentando, vai novinha, não para Em pena que tudo a matava Tô com saudade do primeiro beijo Tô com saudade da primeira jota Tive de longe no palio jogando Só a bunda no agito da águinha rosa Só me ligar na madruga sem medo Lembrei de eu te empurrar na piroca Flete no stop, no carro intenso Nós dois numa transa, tão lento e gostoso Beat que bode que buu Cê joga nem sarrando na vara Desavisa a princesa caiu no encanto Tá beat no tapa, que tapa na cara Beat que bode que buu Cê joga nem sarrando na vara Desavisa a princesa caiu no encanto Tá beat no tapa, que tapa na cara Só tapa, só tapa, só tapa na cara Só tapa, só tapa, só tapa na cara Não tem nada pra fazer Ela me liga, mas sempre diz Faça pra vir na quebrada Mas que menina safada Oito brota no sete, tu fica à vontade Mas vem na intenção pra tomar socadão Eu vi como é que se tu for suave Pra vir me esparcando pro seu bucetão Só tapa no meio da bunda dela E ela joga esse rabetão Só sequência de pau na xereca Pra não ver quem quer dar seu É só tapa no meio da bunda dela E ela joga esse rabetão Só sequência de pau na xereca Pra não ver quem quer dar seu bundão Só sequência de pau na xereca Pra não ver quem quer dar seu bundão Só sequência de pau na xereca Pra não ver quem quer dar seu bundão